Bom, pessoal, bom dia para quem chegou aí depois. Bom dia. Na semana passada, nós apresentamos a segunda parte da configuração do pacote de propriedades termofísicas. E como ninguém colocou nenhuma dúvida, nenhum questionamento lá no grupo do WhatsApp, supondo que está tudo ok. Uma das coisas que vocês podem fazer, qualquer problema que vocês encontrarem durante uma simulação, algum erro, qualquer problema, grava a tela do seu computador, por exemplo, usando o próprio celular, com aquele problema, e posta o vídeo lá no grupo do WhatsApp. É uma maneira bastante rápida de colocar algum problema que esteja surgindo aí nas simulações. Bom, então, concluída essa parte mínima, vamos dizer assim, informações mínimas para configurar o pacote de propriedades termofísicas, claro que tem muito mais detalhes do que aqueles que nós abordamos, mas o nosso curso tem uma carga horária bastante baixa e a gente tem que, pelo menos, dar uma visão geral dos pontos mais importantes e não tem como ficar o curso inteiro só em configuração do pacote de propriedades. Então, com essas instruções mínimas para configurar o pacote de propriedades, nós começamos agora, na sequência, a simulação de operações unitárias mais relevantes, ou as principais que estão já disponíveis diretamente no coco, para a gente conseguir, mais à frente, montar a simulação de uma planta inteira, como essa aqui, a gente pode ver na foto aqui, mas uma planta é composta de unidades menores, que são as operações unitárias. Então, é isso que nós passaremos a fazer agora para frente, abordar cada uma delas, para ir tendo os tijolos ou as peças de Lego para montar o fluxograma inteiro. Então, o primeiro conjunto que nós iremos abordar é o conjunto que envolve troca térmica e transporte de fluidos, em que vão aparecer, então, as operações unitárias heater e cooler, trocador de calor, compressor e expansor, e bomba e turbina. Heater e cooler e trocador de calor, na verdade, é a mesma operação unitária, a operação unitária de troca térmica. A diferença é que, em simuladores e no coco em particular, no heater e cooler, a gente não está preocupado com a corrente de utilidade ou a corrente com a qual a corrente de processo troca calor. E no trocador de calor, nós devemos especificar as duas correntes, ou duas entradas, uma de cada corrente e duas saídas. Compressor e expansor, quando nós estamos lidando com gases, compressor, então, para aumentar a pressão de uma corrente, e o expansor faz a operação inversa. Aqui a gente gasta energia e aqui a gente obtém energia. A mesma coisa se dá para bomba e turbina, só que para líquidos. Então, a bomba aumenta a pressão de uma corrente de líquido e a turbina reduz a pressão e obtém energia dessa redução de pressão. Adicionalmente, a gente tem ainda aqui válvula, não está na lista aqui, mas está aqui nos slides, válvula que também serve para reduzir a pressão, só que, diferente da turbina, não gera energia. Tem apenas uma perda de energia por atrito. Então, começando com as operações de troca térmica, inicialmente vamos apresentar, então, o heater e cooler, que, como já acabei de falar, quando nós estamos interessados apenas em aquecer ou resfriar uma corrente e sem nos preocuparmos com quem essa corrente irá trocar calor, se vai ser com uma outra corrente de processo ou se vai ser com uma utilidade. E vamos ver, então, no simulador como que nós utilizamos essa operação unitária. Então, vamos adicionar aqui uma corrente arbitrária. Colocar aqui dois hidrocarbonetos e pegar o modelo certo, então, de Penn-Hobson, que é sempre indicado quando a gente vai simular o processo envolvendo hidrocarbonetos. e vamos pegar aqui tolueno e benzeno. Então, está aqui os dois componentes. Já podemos, então, criar uma corrente, corrente de matéria. Vamos colocar essa corrente a 1 atm e 10 graus Celsius e uma mistura equimolar. Aqui não vai fazer muita diferença, aqui o nosso objetivo é apenas mostrar a operação de troca térmica. Vamos colocar aqui uma vazão em quilos por hora de 10. Então, de acordo com o modelo certo de Penn-Hobson, essa corrente, então, a 1 atm e 10 graus Celsius está inteiramente na fase líquida. São dois hidrocarbonetos de peso molecular mediano, tolueno e benzeno. Então, de fato, era de se esperar que 1 atm e 10 graus Celsius eles fossem líquidos. Se nós desejamos, então, vamos colocar aqui antes um stream report, que sempre é bom para a gente ir acompanhando as informações presentes no fluxo grano. Se nós desejamos, então, aquecer essa corrente, por exemplo, de 10 até 30 graus e sem nos importarmos com qual utilidade que nós iremos utilizar para fazer isso, podemos, então, incluir um heater cooler. O heater cooler serve justamente para isso. Quando a gente está preocupado apenas no calor trocado, sem nos preocuparmos com a corrente de utilidades. Então, aqui nós temos duas opções, heater cooler e heat exchanger. A primeira opção, na qual a gente não está preocupado com a corrente com qual a corrente de processo vai trocar calor, é heater cooler. Vamos conectar a corrente a ele. E aqui na sequência, uma corrente de saída. Vamos mudar a tag dele aqui. Em fluxo grano, em PFD, por exemplo, o trocador de calor geralmente é denominado H, que é heater exchanger, em inglês. E aqui a gente vai geralmente numerando em sequência. Ao editarmos, então, o trocador de calor, percebemos que temos quatro especificações aqui a serem feitas. Três são mutuamente exclusivas, ou seja, desse conjunto aqui de três, eu só posso escolher uma. Escolhido uma, as outras duas não são passíveis de serem escolhidas. E a queda de pressão. Então, em termos de grau de liberdade, o trocador de calor, que na forma de heater cooler, tem dois graus de liberdade. Um está relacionado a esse conjunto aqui, no qual eu posso especificar ou a temperatura de saída da corrente, ou o calor trocado, ou o calor vindo de uma corrente de energia. Então, eu teria que ter criado antes aqui, ou criar uma corrente de energia. E daí, se eu colocar essa opção aqui, ele vai pegar como calor, usado aqui na troca térmica, a energia disponível nessa corrente de energia. E o segundo grau de liberdade que nós temos que fechar é a queda de pressão nesse trocador de calor. O default aqui é zero, ou seja, sem queda de pressão. Vamos deixar aqui, inicialmente, sem queda de pressão. Não é nosso objetivo aqui enfatizar isso. mas sim aqui as outras especificações aqui. Em não criando uma corrente de energia, fica então para a gente a opção ou especificar a temperatura de saída, que seria então a temperatura dessa corrente 2 aqui, ou o calor trocado aqui no trocador de calor. Vejamos que se o objetivo é especificar a temperatura de saída, vamos supor que eu queira então elevar de 10 para 30 graus Celsius. Veja que aqui não tem a opção de eu mudar a unidade de Kelvin. Então, o que eu faço? Eu apenas seleciono aqui que eu quero especificar a temperatura de saída. Independente do valor que tiver aqui, fecho. Nessa tela anterior, que é a primeira tela aqui que a gente visualiza quando abre a operação unitária, aqui sim, eu posso mudar a unidade aqui da temperatura. isso porque, na tela seguinte, eu já tinha especificado que eu quero especificar a temperatura de saída. Se eu não tivesse feito isso aqui, aqui eu não conseguiria mudar esse valor, daí eu teria que mudar o outro, que seria a carga térmica. Aqui eu posso alterar a carga térmica, mas isso não vai ter relevância, já que, na tela seguinte, eu especifiquei que a variável que vai ser utilizada é a temperatura de saída. No caso aqui está 26, vamos colocar, então, aqui 30. Então, essas são as duas especificações. Temperatura de saída 30 graus Celsius e queda de pressão igual a zero. Fechou o grau de liberdade. Se eu quiser verificar, eu clico aqui. Então, de fato, o fluxograma está completamente especificado. Então, eu posso rodar, tudo ok, acrescentar aqui a corrente 2, a corrente de saída e está aqui, então, a informação. Corrente 1, 10 graus Celsius, corrente 2, 30 graus Celsius. Composição, obviamente, é a mesma, também é vazão, porque é apenas um trocador de calor. Como não coloquei queda de pressão, pressão de entrada igual a pressão de saída. Para visualizar a quantia de calor, então, que foi gasta aqui nesse trocador de calor, a gente pode ver esse valor aqui, clicando sobre a operação unitária. Então, 84,95 watts. Aqui eu posso mudar a unidade aqui se eu desejar um outro conjunto de unidades. E posso também colocar um unit parameter report. Que daí eu posso visualizar essa informação aqui tal qual das correntes. Então, para o H01, para esse trocador de calor, eu posso mostrar qualquer uma dessas informações aqui. Eu desejo mostrar, então, a carga térmica dele. Poderia ser mais de uma aqui. E está aqui. Então, assim, no próprio fluxograma eu já consigo visualizar direto tanto as informações relativas às correntes, quanto, por exemplo, aqui, essa informação relativa à operação unitária. Então, no heater cooler, a gente não está preocupado aqui com a corrente na qual o trocador de calor está trocando o calor. veja que nessa hipótese de especificar a temperatura de saída, nessa possibilidade de especificar a temperatura de saída, a gente faz isso aqui na operação unitária. É nesse ponto aqui, no próprio trocador de calor, que eu informo que eu quero especificar a temperatura de saída. se eu vier aqui na corrente 2 e mudar essa temperatura aqui, por exemplo, para 40, o coco aceita. Ele vai calcular aqui todas as propriedades a 40 graus, etc. Só que quando eu rodar o processo, o que vai acontecer? A temperatura volta de novo para 30. Por quê? Porque o coco, lembrar lá das primeiras aulas, é um simulador sequencial. Ele simula o processo da esquerda para a direita. Então, começa a esquerda, a corrente 1. Chega no trocador de calor. No trocador de calor, eu coloquei que eu quero que a temperatura de saída seja 30 graus. Então, o que ele vai fazer? Vai colocar a temperatura da corrente 2 como sendo 30 graus. Se eu vier aqui, como eu fiz antes, só especificar aqui 40, essa informação, ela não tem como ela propagar da direita para a esquerda de marcha ré, porque o simulador, ele só calcula nesse sentido da esquerda para a direita. Então, quando eu quero especificar algo dessa corrente, uma corrente que está após uma operação unitária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa especificação na operação unitária, não na corrente. Justamente porque a operação unitária está antes da corrente. então, tudo que eu desejo que esteja depois, à direita, tem que estar especificado antes à esquerda. Então, agora vamos supor que a gente quisesse detalhar com quem que esse trocador de calor aqui vai trocar calor. Então, vamos supor que eu desejo aquecer de 10 a 30 graus Celsius usando uma corrente de água de aquecimento. Então, eu já sei agora que a utilidade vai ser uma água de aquecimento. Vamos, então, agora adicionar um Heat Exchange. Aqui eu posso colonar essa corrente 1, por exemplo, dando um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não preciso criar novamente a corrente com as suas especificações. Então, quando eu estou Ctrl-C, Ctrl-V na corrente, ela é copiada com as mesmas especificações anteriores. E vamos voltar, então, lá no T para adicionar o pacote agora Water, já que se a outra corrente com quem a gente vai trocar calor é uma corrente de água, devemos utilizar preferencialmente esse pacote Water, porque vai prover uma precisão de cálculos muito maior. Nesse pacote Water, então, eu vou ter apenas a substância água. E, no conjunto anterior, que eu tinha benzeno, tolueno, benzeno, somente eu posso também acrescentar água, que é o que a gente mostrou na semana passada e mostrar por que que não estava aparecendo a substância que a gente adiciona posteriormente. Então, retornando aqui ao T, nós podemos aqui nessa aba aqui, visualizar quais são os pacotes que a gente tem até agora. O pacote Default, que é o Pen Robson, que tem essas duas substâncias nele, e o pacote Water, que tem somente água. O pacote Water não aceita eu clicar nas outras substâncias aqui, por quê? porque ele contém exclusivamente água, e da mesma forma, até o momento, nesse pacote Default, que utiliza o Model 7 de Pen Robson, eu também não posso aqui adicionar água, porque essa substância aqui está relacionada ao pacote Water. Mas e se eu quisesse que junto com tolueno e benzeno, eu tivesse também a água ali? Daí eu teria que retornar aqui ao pacote que eu chamei aqui de Hydro-C, editá-lo, e aqui acrescentar a substância água. Então, agora eu tenho tolueno, benzeno e água no Model 7 de Pen Robson. Quando eu abro aqui a corrente, eu percebo que ainda está só tolueno e benzeno, tal qual a gente teve a semana passada. Então, a solução para isso é vir aqui nas correntes e na corrente então Default, que utiliza o Model 7 de Pen Robson, agora sim eu acrescentar aqui a substância água, porque eu já tinha adicionado ela anteriormente. No pacote Water continua só água. No pacote Default, tolueno, benzeno e água. Como eu selecionei ele aqui, agora ao abrir a corrente, sim, eu tenho tolueno, benzeno e água. Vamos mudar aqui então para 0,4, 0,5, aqui eu tenho que tirar e deletar esse valor aqui, que como estava 0 aqui, ele já ia calcular os valores aqui para fechar em 1. Então, eu venho aqui, apago o valor que estava aqui em 1 hora, tiro o 0 que estava aqui, daí sim eu posso colocar aqui um conjunto diferente, então, 0,4, 0,3, por exemplo, e aqui ele já calculou água como sendo 0,3 para dar o somatório das frações molares igual a 1. Então, nesse segundo caso aqui eu tenho essa composição aqui, vou fazer a mesma coisa na corrente anterior aqui para ficar idêntica. Então, ao invés de mudar aqui é mais fácil clonar essa que já está pronta aqui, apago essa, coloco essa aqui no lugar e mudo o nome dela aqui. acrescentar de novo ela aqui na tabela mudar ordem aqui e está pronto. Então, corrente 1 corrente 2 entra 10 sai a 30 só alterando então a composição porque adicionei a substância água e nessa composição aqui. A mesma coisa, essa corrente já está aqui embaixo com os mesmos valores e vamos adicionar então a operação unitária heat exchanger porque agora eu estou interessado em especificar com quem que essa corrente de hidrocarbonetos mais água vai trocar calor. Vou chamar aqui de K02. Então, essa corrente nós podemos conectar como a primeira entrada do trocador de calor e já vamos criar aqui a primeira saída relativa a ela. Então, essa vai ser a saída 1 entrada 1 saída 1. Tomem cuidado com isso aqui porque o que define entrada e saída é essa escolha que eu fiz aqui quando eu conectei ele deu a opção de escolher entrada 1 ou entrada 2 e aqui saída 1 ou saída 2. Então, o que define é essa escolha que eu fiz e não o desenho aqui. O desenho é meramente ilustrativo. Inclusive, eu posso vir aqui e alterar esse ícone aqui. Colocar algum outro ícone aqui no lugar. Por exemplo, eu tenho vários tipos de ícones de trocador de calor. Então, cada um deles aqui para uma determinada aplicação. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Então, o que define entrada 1 e saída 1 é a escolha que eu fiz antes e não o desenho que está aqui que eu poderia ter escolhido até um desenho que não tivesse essas linhas aqui. Vamos criar outra corrente. A outra corrente é apenas o water. Então, eu tenho duas opções de criar essa corrente. Ou venho aqui e modifico antes para water. E quando eu criar a corrente ela já vai ser do tipo water. Water, água. Apenas água. Ou a outra opção qual que é? Aqui sempre fica no início aqui na corrente tipo default padrão. Então, eu poderia criar uma corrente tipo default que está aqui. Ah, mas eu não quero esse tipo de corrente. Eu quero que ela seja do tipo water. O water, clica com o mouse da direita e aqui em stream type eu mudo para o water. Aqui já somente água. Então, são as duas opções que eu tenho para criar uma corrente diferente. Vamos deixar essa aqui porque já vamos aproveitá-la aqui e conectar na saída. Então, essa aqui vai ser a entrada 2. Vamos colocar aqui contra a corrente. Então, a água vai entrar aqui e vai sair aqui. Como as duas correntes aqui é do tipo water, ela aceitou conectar. Se eu criar aqui uma corrente default, que é corrente de hidrocarbonetos mais água e tentar conectá-la aqui, ela até aceita. Mas quando eu verificar aqui o grau de liberdade, ele vai dar essa mensagem aqui dizendo que tem uma escolha aqui em termos de corrente que não está batendo. Uma corrente de um tipo está conectada, a saída dela é de outro tipo. Então, isso não é permitido. Então, eu tenho que conectar corrente default com default, order com o order. Tem que ser do mesmo tipo, obviamente, porque a operação unitária que não muda a composição trocador de calor, mas não muda a composição da corrente. Então, se eu estou entrando aqui com uma corrente de água, eu tenho que sair somente uma corrente de água, não pode ser uma corrente de água mais hidrocarbonetos. corrente conectei as quatro correntes vamos dar uma arrumada nesse aqui para ficar um pouco mais apresentável aqui na operação heat exchanger quando eu clico em editar o que que eu tenho então agora eu tenho várias escolhas aqui dentre elas escolher se ela é concorrente ou contracorrente aqui eu quero simular a contracorrente então já é o default aqui especificar a queda de pressão na corrente 1 e na corrente 2 a corrente 1 é a primeira que a gente conectou então é a hidrocarbonetos mais água e aqui a corrente 2 é hora vamos deixar aqui sem queda de pressão e a outra especificação que a gente tem que fazer então aqui tem 3 graus de liberdade queda de pressão tipo trocador de calor e a terceira é como que vai ser a troca térmica que eu posso especificar calor trocado temperatura de saída LMDT a máxima quantia de calor trocada ou os métodos de efetividade 3 formas aqui de efetividade cada uma dessas opções aqui está detalhada no manual do Kencep e aqui nos slides também fiz uma breve descrição do que é cada uma delas então a opção heat exchange é o calor trocado o valor em módulo temperature vai ser a temperatura de saída da corrente 1 aqui foi conectada primeiro é a corrente 1 LMTD é o produto coeficiente global de troca térmica vezes ar então posso especificar esse produto aqui direto o máximo max heat transfer é o máximo calor trocado significa máxima aproximação temperatura chegando colando com a outra corrente então se a corrente de água nesse caso aqui vamos supor que a corrente de água está entrando a 50 graus celsius essa corrente 1 vai ser aquecida até 50 graus celsius também isso que quer dizer esse máximo calor trocado aqui tem que chegar até no limite que permite a primeira lei da termodinâmica o corpo quente vai ceder calor para o corpo frio até no limite esse limite é quando as temperaturas se igualam e os métodos de efetividade são aqueles métodos que a gente estudou em operações unitárias os métodos que usam NTU daí tem que pegar lá métodos baseados em NTU e aqui eu especifico então a partir a efetividade a partir de UA e a partir de NTU os que a gente mais utiliza são os dois primeiros aqui o calor trocado ou a temperatura da corrente mas tem essas outras opções também disponíveis aqui vamos especificar o calor trocado para ficar igual ao anterior aqui e aqui da mesma forma então se eu especifico temperatura já abre aqui a aba que eu colocar o valor de temperatura aqui está em Kelvin se eu não quiser converter antes eu não preciso basta eu fechar essa aba aqui e aqui então na variável temperature eu mudo aqui a unidade para graus celsius e aqui colocar então 30 então vai ser um trocador de calor contra corrente sem queda de pressão em nenhuma das duas correntes que passam por ele e a temperatura de saída 30 são as minhas especificações checo aqui está dizendo que as especificações estão incompletas para a corrente 6 que é a corrente de entrada de água então o trocador de calor tem que ter duas entradas aqui está ok mas essa daqui não está ok é a corrente com quem ele vai trocar calor vamos supor que eu tenha aqui água de aquecimento a 1 atm e 50 graus celsius tinha colocado a vazão lá da corrente do carboneto de 10 quilos por hora vamos começar aqui também de 10 embora como os CPs das correntes são diferentes a quantia de calor não é idêntica mas aqui é um valor inicial aqui de vazão isso aí sim eu estou tentando aqui fazer junto com o senhor e eu não consegui trocar a temperatura para 30 aqui nesse trocador de calor 2 eu estou tentando apagar que está aqui mas não vai por quê porque provavelmente aqui na operação unitária então no trocador de calor você não especificou que vai ser a temperatura de saída certo é aquilo que eu tinha falado aqui no caso do anterior se você não escolher aqui que você quer especificar a temperatura quando você voltar nessa aba anterior aqui ele não permite você mudar aqui você pode até mudar o valor aqui mas isso não vai ter feito na hora dos cálculos aqui nem deixa mudar porque eu coloquei aqui que eu quero especificar a temperatura então quando eu tento entrar com o valor para o calor trocado ele já nem permite certo agora deu certo ok ok vale bom então ao verificar aqui as especificações está dizendo que todas as especificações estão completas vamos então rodar está aqui então o trocador de calor vamos colocar aqui um stream report para a gente verificar se está tudo de acordo com a gente desejava eu fiz uma bagunça aqui com o número dessas correntes deixa eu arrumar isso aqui então aqui eu tenho um dois vamos mudar aqui é o nome dela para três dois você pode dar dois cliques em cima aqui da tag da corrente dois cliques ou você seleciona a corrente clica com o mouse da direita e vem aqui renomear três quatro cinco seis essa já é seis mesmo então agora sim vamos adicionar aqui um stream report três aqui você pode selecionar múltiplos depois e rearranjar aqui com a ordem que você quiser três quatro cinco seis tá aqui então o que que a gente tem a corrente então três tá dez graus celsius a gente quer que ela saia trinta então a quatro tá trinta tá certinho que é a corrente de hidrocarbonetos a corrente de água que a gente especificou que ela entra a cinquenta graus celsius então vai sair a quarenta e cinco ponto set por quê? porque a gente especificou a vazão dela então ou a gente especifica a vazão da corrente de água e ele vai calcular a temperatura de saída ou a gente pode querer especificar a temperatura de saída e daí ele vai calcular a vazão então eu tenho que deixar um grau de liberdade para o simulador não posso especificar tudo senão fica o que se chama de um problema super especificado então uma variável tem que ficar para ele calcular aqui como a gente está usando então água de aquecimento ela está entrando a cinquenta então e saindo a quarenta e um não tem problema não tem nenhum erro se fosse o contrário se fosse água de resfriamento se a gente quisesse resfriar essa corrente aqui daí poderia ser um problema essa temperatura de saída aqui então vamos simular essa situação então aqui a gente está aquecendo a corrente eu vou colonar tudo isso aqui e fazer agora uma situação de resfriar a corrente colonei tudo isso aqui só que agora eu vou mudar aqui a temperatura de essa corrente aqui vamos supor que ela esteja a setenta graus a setenta graus já está parte na fase vapor e parte na fase líquida como aqui a troca térmica não tem problema e aqui então vai ser a água de resfriamento água de resfriamento o método mais barato é que essa água seja obtida através de torres de resfriamento aquelas torres na qual a gente passa ar por elas e faz o resfriamento de qual que é a temperatura disponível dessa água de resfriamento vai depender da temperatura de bulbo úmido e bulbo seco no dia então por exemplo em Uberlândia hoje que o tempo está extremamente seco a gente consegue obter temperaturas mais baixas saindo da torre de resfriamento porque mais água mais calor vai ser cedido da água para o ar quando o ar está muito úmido essa quantia de calor transferido vai ser bem menor mas aí em média então a gente pode supor que a gente tem essa água disponível por exemplo a 25 graus celsius é um número razoável para as condições climáticas do do brasil então a gente tem uma corrente de água que está a 25 graus celsius se a gente deseja resfriar a corrente de hidrocarbonetos que coloquei que está em uma temperatura de 70 graus celsius se a gente quer resfriar ela vamos supor até 40 graus celsius ou colocar 45 graus celsius então de novo todas as especificações estão completas porque aqui eu já tenho pressão temperatura e composição e vazão da corrente de entrada corrente que vai ser resfriada a mesma coisa aqui para de água pressão temperatura e vazão dessa corrente de água já especifiquei que aqui vai ser temperatura de saída aliás aqui eu cometi aqui um problema que ninguém alertou eu coloquei a temperatura da corrente aqui em 45 e eu já tinha falado anteriormente que isso não tem nenhum efeito eu colocar aqui a temperatura da corrente porque o que vale é o que está especificado antes dela na operação unitária então eu tenho que especificar aqui que eu quero que essa corrente saia a 45 graus na operação unitária e não na corrente porque quando eu rodar o simulador o dado que está aqui na corrente não vai contar para nada vai contar o cálculo que está sendo feito antes dela então está completamente especificado vamos então rodar e vamos observar aqui o que que nós temos então a corrente então de entrada está a 70 vai sair a 45 está ok a de água vamos mudar isso aqui mudar essa ordem aqui porque é contracorrente né então aqui entrada saída entrada saída a corrente de água então está a 25 graus celsius que é a temperatura que a gente está admitindo que ela está chegando da torre de resfriamento e com a vazão que nós especificamos ela está saindo a 38 vírgula 53 que está ok água de resfriamento que retorna para a torre até 40 45 graus está ok aqui estaria ok mas vamos ver o que que acontece se a gente aumentar essa vazão de hidrocarbonetos aqui vamos colocar aqui o dobro então 20 quilos por hora colocando o dobro da vazão de hidrocarbonetos e a gente já percebe que aqui a gente tem um problema a temperatura da água de resfriamento que está entrando a 25 está saindo a 52 é uma temperatura já considerada alta para retornar para a torre de resfriamento isso vai causar problemas de perdas por evaporação e outros problemas então é ideal que essa água de resfriamento saia entre 40 e 45 graus vamos colocar aí um valor máximo de 40 então como que eu faço para que essa água aqui saia a 40 graus e não a 52 então eu tenho que mexer na vazão então eu tenho que aumentar essa vazão aqui até chegar aqui em 40 a gente poderia fazer isso por tentativa e erro por exemplo eu posso vir aqui e mudar para 12 quando eu mudo para 12 vamos ver a temperatura vai cair de 52 para 47 já baixou e assim sucessivamente eu poderia vir mudando manualmente aqui a vazão da água até chegar aqui em 40 graus isso é trabalhoso tem um método mais eficiente inteligente de fazer isso aqui no simulador como utilizando essa função aqui parameter parametric study estudo paramétrico depois que o fluxograma está todo pronto está todo simulado e convergido ou seja ele tem que estar todo verde como nessa forma aqui eu tenho a possibilidade de fazer esse estudo paramétrico caso contrário se ele não tivesse todo resolvido aqui não aparece essa opção que fica cinza igual a essa de cá ela não está disponível ela só fica disponível para ser feita quando o fluxograma está todo convergido como no caso aqui o que é esse estudo paramétrico estudo paramétrico é a gente colocar essa função de variar alguma variável como por exemplo aqui a vazão de água automaticamente para o simulador fazer então vamos incluí-lo aqui a gente vai clicar aqui então em estudo paramétrico daí aqui a gente tem as entradas e as saídas eu não tenho nenhuma então eu tenho que adicionar quem que eu quero variar a vazão da água então é uma corrente feed stream só posso variar corrente de entrada obviamente quem que é a corrente que eu quero variar 6 1 essa daqui o que que eu quero variar nela é a temperatura não pressão não é a vazão molar a vazão mástica a vazão molar de água de água a vazão mástica de água aqui porque aparece a vazão da corrente na forma molar e mástica e a vazão de componente como aqui só tem água então posso escolher aqui a vazão mástica ou aqui de água que vai dar na mesma vamos escolher aqui então vazão mástica ok então essa vai ser a entrada a nossa unidade ali está quilo por hora vou mudar aqui então quilo por hora ó 12 então o valor atual é 12 eu quero variar isso de quanto até quanto a gente viu que 12 ainda não está suficiente então vamos supor que eu vou variar de 12 até que valor não sei então vou colocar aqui um valor alto aqui como a de hidrocarboneto tinha colocado 20 quilos por hora vou variar essa aqui até 30 que vai ser mais do que suficiente e aqui vamos supor em 50 intervalos linear então significa o que que o coco vai pegar vou colocar aqui 32 só para ficar redonda a conta aqui então o coco vai pegar esse intervalo aqui de 20 graus celsius vai dividir ele vou colocar aqui 40 vai dividir ele em 40 intervalos ou seja então ele vai variar de meio em meio grau entre 12 quilos por hora até 32 quilos por hora ele vai variar meio em meio quilo por hora não meio em meio grau que eu tinha falado antes aqui é vazão e não temperatura então ele vai começar a primeira simulação com a vazão da corrente em 12 depois a segunda simulação em 12.5 e assim sucessivamente então essa é a entrada eu poderia adicionar mais de uma variável aqui daí ele iria fazer para uma depois fazer para outra não é o caso aqui como saídas como saída o que que eu quero avaliar a temperatura de saída da água para ver se ela está chegando para ver qual o valor da vazão que ela vai chegar em 40 graus que é o máximo que eu especifiquei então de novo é corrente qual que é a corrente aqui estou por cima aqui mas aqui na tabela dá para ver é a 5.1 então dessa corrente 5.1 eu estou interessado na temperatura dela então essa é a variável de resposta o valor atual dela é 47 então especificada a variável de entrada ou seja o que que eu quero variar o intervalo a quantia os limites do intervalo quantos pontos que eu quero ter na variação especifiquei quem que é a variável de saída ou a resposta basta dar ok nesse caso aqui como é uma conta simples instantaneamente já apareceram os resultados de acordo com o cálculo que vai ser feito cada simulação que pode demorar um pouquinho os resultados vão aparecendo aqui na sequência então está aqui ele foi variando então a vazão da corrente de água de 12 até 32 está de meio em meio grau porque a gente colocou 40 em intervalo e aqui está a temperatura de saída então da água daí a gente pode vir aqui então e verificar qual que é a vazão para dar 40 graus então eu percebo aqui que a vazão 18 dá 40,03 que está o mais próximo aqui desses valores mostrados aqui de 40 se eu quisesse ter uma precisão ainda maior ao invés de 40 intervalos eu poderia colocar 100,500 intervalos porque daí eu ia ter muitos pontos aqui iria aumentar bastante a precisão aqui da leitura mas aqui nesse caso já é suficiente que com uma casa decimal então eu posso analisar esses resultados aqui na forma de tabela como esse aqui ou plotar o gráfico desses resultados então eu venho aqui em plot plotar resultados também poderia salvar ali a variável independente do gráfico é a única possível aqui que é a vazão da água e a variável de saída só tem uma porque eu fiz somente como variável de resposta aqui a saída da temperatura mas poderia ter mais de uma que eu ia escolher quem que era o y então e está aqui então na forma gráfica a gente tem temperatura versus vazão eu quero a temperatura de 40 até a linha aqui então eu posso ler esses resultados aqui usando uma régua ou ir passando o mouse lá no canto aqui nesse canto inferior esquerdo aqui vai aparecendo as coordenadas de onde que eu estou passando o mouse então eu posso vir aqui com o mouse aqui posicionar bem em cima ali do 40 e tenho lá o valor lá de 18 então é uma outra maneira de a gente ler o resultado aqui passando o mouse aqui em cima do gráfico então eu vou voltar aqui ao fluxograma e mudar então a vazão para 18 e rodar então com a vazão de 18 a temperatura de saída da água 40,03 que a gente tinha determinado lá pelo estudo paramétrico agora está tudo ok é o trocador de calor com resfriamento corrente de água entrando a 25 que é uma temperatura compatível vindo de uma torre de resfriamento e sendo resfriada sendo aquecida só até 40 que é uma temperatura também compatível para retornar para uma torre de resfriamento e para isso então a gente reajustou reposicionou aqui a vazão de água para dar então essa aproximação aqui que nós colocamos a temperatura da corrente quente entra a 70 e sai a 45 aqui a gente está dando um delta de 5 graus ainda essa está saindo a 45 aliás 5 graus não porque a de entrada aqui é 25 na verdade aqui está um delta bem maior está um delta aqui de 20 graus 20 graus porque aqui ele é contra a corrente é um delta mais do que suficiente aqui a gente poderia resfriar essa corrente aqui até mais ou menos 30 graus a gente poderia colocar aqui como temperatura de resfriamento até um valor razoável aqui seria 30 graus então agora aqui está 30 aqui está entrando 25 por quê? porque essa temperatura aqui de saída tem que ser maior do que essa temperatura de entrada porque senão não tem troca térmica a termodinâmica não permite cruzamento de temperatura ou seja a corrente quente tem que estar com valores sempre acima da corrente fria a corrente fria aliás a corrente quente essa daqui é da água tem que estar com valores sempre acima da corrente fria que é de hidrocarbonetos aliás é o contrário que eu disse porque aqui é resfriamento então essa de fato essa corrente do processo é a corrente quente porque ela vai ser resfriada e essa é a corrente fria que é a que vai fazer o resfriamento então as temperaturas aqui sempre maiores do que da corrente de baixo aqui então está a 70 aqui está saindo a 47 está ok um delta grande aqui está saindo a 30 aqui está entrando a 25 um delta de 5 um delta razoável se eu quisesse abaixar a temperatura aqui da corrente quente para valores menores do que 30 eu poderia eu poderia chegar até em 25 mas quanto maior a aproximação aproximação então essa diferença aqui esse delta quanto maior essa aproximação aqui maior vai ter que ser a área desse trocador de calor e quanto maior a área desse trocador de calor como vocês aprenderam ou vão aprender ainda em a TEP em avaliação técnica econômica quanto maior a área maior o custo desse trocador de calor então para não ficar um custo muito elevado em geral se trabalha aqui com aproximação até de no máximo 5 graus para não dar uma área tão alta aqui para diminuir um pouco o custo do trocador de calor então é assim que a gente vai juntando veja que nesse problema aqui a gente juntou a simulação em si com essas informações práticas vindo daquilo que a gente quer simular então não existe sem simulação sem essa informação do mundo real qual é essa informação água de resfriamento aqui no caso ou água de aquecimento água de aquecimento não tem muita restrição mas água de resfriamento tem tanto em temperatura que ela está chegando quanto a temperatura que ela tem que sair e aqui a gente foi especificando aqui para ficar de modo conveniente veja que quando eu mudei aqui para 25 daí isso vai ter um impacto então aqui claro na quantia de calor trocado aqui e a temperatura de saída já foi para 47 um valor maior do que o que seria desejável então aqui a gente teria que fazer de novo uma variação manual aqui da vazão dessa corrente para reposicionar aqui por exemplo em 40 ou fazer um novo estudo paramétrico porque agora para essa nova aproximação que nós escolhemos o valor de 18 já não é mais suficiente teria que escolher um novo valor então o simulador dentre outras coisas serve para isso para a gente fazer todos esses cálculos de um modo rápido e se a gente fosse fazer todos esses cálculos aqui manuais isso demoraria bastante e no simulador a gente consegue isso numa velocidade muito maior pessoal pessoal então era isso que eu gostaria de discutir nessa unidade de hoje claro que tem também ainda a parte de transporte de fluidos então compressores bombas expansores e turbinas mas tem as as videoaulas aí disponíveis e as informações aqui dos slides e os pontos mais relevantes são esses que eu destaquei então aqui nesse exemplo se isso aqui ficar bem sedimentado ficar bem claro já é mais do que meio caminho andado então para fazer a simulação das outras operações unitárias que fazem aqui parte desse bloco e que daí somente elas têm as suas especificidades mas essas informações aqui que eu trouxe valem para todas elas e é o que eu julgo que seja mais relevante aqui a gente ter atenção nessa até esse momento aqui e Vamos lá.